De acordo com a ordem do mestre, para marchar para Jesus. Mais uma vez, eu queria pedir o grupo aí, por favor. A equipe de apoio, me ajuda aí. Vocês em pé, ficam na frente do pessoal, entendeu? Fiquem do lado, por favor. Isso, vamos tudo para o ladinho. Isso, isso. Obrigado, viu gente? Muito obrigado, tá? Então, nesse momento, Vera e Arthur, de acordo com a ordem do mestre, para perdão de seus pecados, e para que vocês possam ter o nome nessa noite agora, sendo escrito no Livro da Vida, é que o pastor Elias e o pastor Marlon vos batizam em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e o desbrava-dive diz? Amém! Amém! Pega seu lenço aí, desbravador, roda aí, roda seu lenço. Muito bem, muito bem. Roda seu lenço aí, desbravador, parabéns. Atenção, equipe de apoio, me ajuda aqui, o pessoal tá ficando em pé na frente.